Música Limada de uma vez, eu prefiro assim Mas não lima de aos poucos, o que ando de mim Limada de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me doutro, me corta o meu peso Limada de uma vez, pague o meu peito Pra dentro do coração, faça o que achar direito Eu vou querer feliz, para que novo não veja No lugar queira ver outro homem como você Limada de uma vez, meu amor, resistente Eu te amo e não suporto, te ver com outro homem Limada de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói desse mundo é a dor Bruna de amor Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.